Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje vocês vão ver testes do Xeon 2670 V3 em 13 placas de vídeo em Full HD, Quad HD e também em 4K, tá? Então hoje a gente vai descobrir qual que são as melhores placas, os melhores custos-benefícios pra gente colocar num Xeon 2670 V3, que ele já apareceu algumas vezes aqui no canal e se mostrou ser uma belíssima opção caso você esteja procurando processadores de menos de R$50. Sim, a gente vai fazer uma análise aqui hoje de um processador de menos de R$50, tá? Por incrível que pareça. Então vamos dar uma olhadinha aí, cara. Se tu gosta desse tipo de vídeo, já abre o vídeo deixando aquele like e antes da gente começar, um anúncio dos nossos patrocinadores. Conheça a GVGmon, a nossa nova parceira aqui no canal. Na GVGmon você consegue comprar a sua chave de Windows 10, Windows 11 ou Office. Basta você clicar no link da descrição, escolher o seu produto, utilizar o nosso cupom exclusivo CPGM, que é o Windows 10 Pro de R$21 vai para R$16. Após fazer o seu pagamento, basta pegar a sua chave no site, entrar com o comando SLUI no menu iniciar, colar a sua chave e ativar o seu Windows. Aproveite que o dólar está em baixa e desfrute dessa mega promoção. Vamos pular direto aqui para a nossa tabela agora aqui, então para a gente ir vendo os resultados e achando qual que é o limite do Xeon 2670 V3, tá? Então a gente tem aqui a média de frames a 1% low e o custo por frame, tá? Para lembrar que o custo por frame pega o preço do processador, placa-mãe, memória e placa de vídeo e dividido pela média de frames, tá? Para te ter esse valor atualizado, por favor, faça o cálculo manualmente você mesmo, tá? Porque com o passar do tempo esse valor tende a mudar, tanto das placas de vídeo até mesmo o kit, tá? E até porque eu peguei esse kitzinho, peguei lá do AliExpress e as taxinhas ou alguma possibilidade disso, vocês têm que calcular também, tá? Então olha só, a gente tem aqui duas placas de vídeo RX 6 e 600 contra a 2060 Super. Essas duas já apareceram aqui no canal diversas vezes e em alguns outros processadores também, tá? São placas de entrada nessas duas versões aqui. Essa aqui é do Brasil, mas a 2060 Super a gente pegou no AliExpress. E agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrando outras placas de vídeo acima delas e vamos adicionando elas aqui na nossa tabela, tá? Vamos colocar aqui uma 4060, tá? Então a 4060 já consegue extrair 100 frames, tá? Então a gente já vê aqui o ganho das placas de vídeo. Placas de vídeo melhores tendem a entregar mais desempenho, né? Caso o seu processador seja suficiente para segurar tudo isso, tá? Vamos botar a 3060 e a 3060 Ti GDR6X aqui. Então a 3060 Ti e a 3060 Ti GDR6X. Notem que aconteceu algo um pouco esquisito aqui, porque a 3060 Ti GDR6X, ela tende a dar alguns frames a mais do que a 3060 Ti normal. Então a gente vê que aqui deu uma segurada no desempenho, deu aqui uma inconsistência nesse teste, né? Seria uma inconsistência se eu não tivesse outros dados para avaliar, mas eu tenho e eu já vou mostrar para vocês. Até a 1% low, se a gente for olhar, a 3060 Ti, ela se manteve uma quantidade de frames melhor, né? Do que a 3060 Ti normal, né? Nesse caso aqui é a Founders Edition e nesse caso aqui o modelo da Galaxy, lindo e maravilhoso, tá? Então vamos lá, vamos subir. Acho que eu vou botar mais uma placa de vídeo. Vamos ver mais uma placa de vídeo. A gente começa a ver uma inconsistência maior ainda aqui, né? Que é o quê? A 4060 Ti, ela não é uma placa que entrega um frame a mais que a 3060 Ti ou que a 3060 T GDR6X. É uma placa que costuma dar alguns frames a mais. E a gente começa a ficar... A gente começa a falar, ué, o que que está acontecendo, né? A 6750 XT, um frame a mais, vamos colocando outras placas, vamos colocar outras placas de vídeo aqui. E a gente está vendo uma inconsistência agora bem grande, na verdade, né? Eu acho que fica bem claro para vocês que nós chegamos aqui, 105, 106 frames. Mas o Zion já não está mais extraindo o desempenho dessas placas. Eu já vou mostrar mais dados que reforçam isso que eu estou falando. Mas vamos colocar aqui a 3080. Olha só a 3080. 3080 com o mesmo desempenho de 3070 Ti? Com praticamente o mesmo desempenho de uma 6750? Com praticamente o mesmo... Não, não está certo isso, né? Realmente não está certo isso. Mas vamos colocar aqui a 30... a 4070. Também 109 frames. O que está acontecendo? Vamos colocar todas as placas de vídeo agora. E acho que aqui vai ficar extremamente claro para vocês o que está acontecendo, tá? Eu até podia ter aumentado um pouco esse gráfico, né? Agora que eu estou olhando aqui, eu acho que eu posso aumentar um pouco esse gráfico para tentar botar mais informações ainda na tela para vocês, tá? Desculpa não ter feito isso antes. Mas é que antes também tinha poucos dados. Agora a gente tem um pouco mais, né? Mas olha só. Opa, aqui acho que apagou ali um pouquinho os dados que eu queria mostrar, tá? Olha só que interessante. Então a gente saiu lá de baixo da RX 6600, a 2060 Super, e tem ali 4 frames de diferença, ok? E aí a gente bota uma 40, a 60, vai para 100 frames, ok? E aí começa tudo a ficar meio que exatamente o mesmo desempenho, né? E aqui fica claro. Isso aqui, pessoal, alguns sites vão falar para vocês que isso se chama desequilíbrio de arquitetura. Não, isso não é desequilíbrio de arquitetura, tá, pessoal? Isso aqui é gargalo, né? E agora eu vou mostrar uma informação também muito importante, que é o quê? Se eu mostrasse uma gameplay para vocês aí de casa, de uma, sei lá, uma 4070 aqui, ó. Essa 4070 rodando com o Xeon, né? Emparelho com o Xeon, e vocês não tivessem, e vocês não soubessem o que os outros processadores podem extrair de desempenho dela, vocês achariam bom. Acho que acima de 100 frames, tá maravilhoso, tá lindo, tá maravilhoso. Não está? Correto? Então, é por isso que, às vezes, quando tu olha apenas uma gameplay ou apenas uma informação solta na internet, eu facilmente consigo fazer o seguinte, olha só, deixa eu mostrar para vocês como que aconteceria uma manipulação interessante aqui, ó. Eu poderia falar assim para vocês, ó. O A poderia ter clicado em somente 4070. Falar, olha, pessoal, o desempenho de uma 4070 com o Xeon 2670, que vocês podem comprar no link comissionado aqui embaixo do AliExpress. Na verdade, vocês podem comprar no link comissionado do AliExpress. A gente tem uma tabela gigantesca do AliExpress aqui na descrição, tá? Mas olha só que interessante. Uou, 109 frames. Eu mostro vários jogos rolando cento e poucos frames. E vocês vão falar, cara, me parece um belo kit, não é mesmo? E não, não é bem assim, tá? Deixa eu mostrar aqui outras coisas para vocês. Deixa eu mostrar aqui agora em todas as placas de vídeo de novo. A gente vê que nitidamente o Xeon, ele começa a ficar exatamente o mesmo desempenho aqui, porque ele começa a dar gargalo. Gargalo nada mais é do que uma peça do seu computador estar segurando o desempenho de outra. Gargalo existe em diversas maneiras. Você pode ter um processador ultra forte e uma placa ultra fraca, né? A sua placa de vídeo vai segurar o desempenho do seu processador. Você pode ter o inverso. Você pode ter uma placa de vídeo ultra forte, como a gente está vendo aqui nesses testes. Uma 4070, por exemplo, com um processador fraco. Então, o teu processador vai segurar o desempenho da placa de vídeo. A gente pode ter diversos outros tipos de gargalo no computador. Até um gargalo de SSD, né? Você instala o seu SSD lindo e maravilhoso na sua máquina e você botou um SSD NVMe que você comprou com 7 mil de escrita, 7 mil de leitura e você está todo bambambã e aí você vai copiar dados para o seu HD ou do seu HD para o SSD. Sempre vai ficar limitado a velocidade do HD. Daí, aos 80, 100 MB de taxa de transferência que o HD consegue fazer. Então, um dos teus produtos, um dos teus itens, está segurando o desempenho do outro. Isso acontece em diversas outras coisas dentro do computador. Se vocês quiserem mais exemplos disso, deixa o like, deixa o comentário que eu posso fazer um vídeo exemplificando vários e vários testes desses, tá? Mas olha só que interessante, tá? Então, vamos lá. Beleza, a gente tem todos esses dados. Lembrando que eu tenho todas as capturas de tela, tá, pessoal? Eu tenho todas as capturas de tela, de todos os benchmarks, em todas as resoluções. Vocês podem pedir aqui embaixo para eu fazer um vídeo específico para vocês que eu faço. Bota até o nomezinho de vocês com um coraçãozinho do lado, tá? Então, olha só. Então, isso aqui, beleza. Isso aqui é em Full HD, tá? Vamos dar uma verificada, porque como a gente tem os dados aqui também em Quad HD e também em 4K, olha que interessante, olha que informação extremamente interessante. O processador, o processador em Full HD, ele chegou ali a 105, 109 frames as placas. Em Quad HD, tem menos placas aqui, tá? Porque eu não testo a RX 6 e 600 nem a 2060 Super nas outras resoluções, tá? Então, essas duas placas estão a menos aqui, tá? Mas olha que interessante, a 3090 Ti, 4070, essas placas tiveram exatamente a mesma quantidade de frames. Tanto em Full HD, quanto em Quad HD, entendeu? Porque o processador, ele não consegue. Chega ali nos cento e poucos frames, irmão. O processador, ele não importa a resolução, ele fica ali, ô cara, o que tá acontecendo? Onde é que eu tô, né? O processador, ele fica segurando o desempenho. Mudou aqui um pouco o desempenho, uma 6750, por exemplo, de 94 frames. Ela fazia 107, ela caiu então um pouco o desempenho, mas aqui é mais por limitação da placa de vídeo. Mas a gente vê que as placas que conseguem um Quad HD acima de 100 frames, se mantiveram conseguindo aqui um Quad HD acima de 100 frames nesse caso, tá? Então a gente vê que realmente o processador, ele não consegue fazer mais, mesmo numa resolução mais baixa, que teoricamente, uma resolução mais alta, puxa, se exige menos do processador, tá? Então olha só, vamos ver aqui também agora em 4K, a gente tem aqui em 4K, em 4K o custo por frame fica até pior do que a média de frames, tá? Mas olha só, a gente tem aqui essas informações todas pra vocês, né? Obviamente, acho que ninguém vai colocar uma 30, 90 Ti com Xeon, nada disso. Mas a gente tem esses dados pra fazer aqui as comparações e pra ter dados pra exemplificar pra vocês, tá? Então vamos voltar aqui pro Full HD e agora eu vou mostrar uma outra coisa que eu fiz esses dias, um vídeo falando do Ryzen 13 600, né? O Ryzen 13 600, vamos selecionar aqui somente o Ryzen 13 600 e vocês vão ver, ó, tira em print screen, tira em print screen, sei lá, olhem aqui, a gente tá em 100, 105, 109, colocando o Ryzen 13 600, por exemplo, de 109, 149. Então vocês estão vendo que nitidamente a gente sabe agora com todas as letras que sim, o Zinho 2670, onde ele começa a dar o gargalo, né? A partir aqui da 4060 ele já começa a ter uma perda de desempenho bem grande, tá? Já começa a ter uma perda de desempenho bem grande. Claro que vocês vão ter que analisar, né, cara, qual que é o combo mais interessante pra vocês aí de casa, mas a partir de uma 4060, todas as placas aqui ele teve uma perda de desempenho, mas a perda de desempenho que às vezes até vale a pena, né? Perder, daqui a pouco perder aqui 3, 4 frames numa RX 6 e 600 talvez valha a pena, porque você vai ter... Na verdade vale a pena, né, a gente pegar aqui, ó, 31, o custo por frame 31 e o custo por frame 29. Se a gente colocar o Zinho, a gente vai ver que tá 22 e 25, então nesses casos aqui realmente o custo por frame fica mais interessante no Zinho, mesmo perdendo alguns frames, fica interessante daqui a pouco você saber que você está perdendo, mas daqui a pouco economizar mil reais, mil e quinhentos reais no kit de placa-mãe e processador, tá? Esse é o tipo de informação que eu quero mostrar pra vocês. Então olha só, a gente tem aqui então o Ryzen 13 600, que saiu lá dos 105, 109 frames, que estava limitando tudo pra 149 frames. Então se mostrando aqui um postura bem mais interessante. Vamos colocar aqui em Quad HD, que também o Zinho tava preso lá nos 108, 109 frames. A gente tem aqui, ó, a mesma, a gente teve o mesmo ganho de desempenho. A gente teve, sei lá, uns 40 frames de desempenho aqui colocando em Quad HD. Vamos colocar aqui em 4K rapidinho, que eu não lembro mais os dados lá, mas a gente passou de 100 frames em 4K aqui com o Ryzen 13 600 e lá no Zinho a gente não conseguiu fazer isso, né? Então tipo, só pra exemplificar pra vocês que o Zinho, ele é um ótimo processador, cara. O Zinho 2670 ou os outros Zinhos, cara, são ótimos processadores pra vocês comprarem, pra montar máquinas de entrada, aquele, sabe o primeiro computador gamer? Eu mesmo, cara, eu comprei um kitzinho pra montar um computador gamer para a minha filha. E eu combei com o RX 6600M, porque eu sei, devido aos nossos testes, devido ao nosso banco de dados aqui, eu sei que é um combo extremamente bem balanceado e o custo por frame dele é imbatível. Por isso que eu montei, eu usei o quê? Eu não usei o amor pelo que eu tenho pela Nvidia, ou o amor que eu tenho pela Intel. Eu coloquei, eu não coloquei o meu sentimento na frente, eu coloquei a razão, eu coloquei os números, eu coloquei os dados na frente, entendeu? Nesse caso, minha filha não vai fazer live stream, minha filha não vai gravar gameplay, minha filha não vai editar vídeo, então pra mim foi muito mais interessante colocar. Se vocês querem ver o computador do PC da minha filha, deixa um like aí, deixa um comentário, porque eu posso mostrar pra vocês, tá? Mas eu fui única e exclusivamente nos dados, tá? E o Xeon, cara, ele é uma parada, deixa eu até mostrar pra vocês aqui, entrando aqui no site da Intel Arc, que é um site que eu acesso, eu já falei pra vocês, né? Eu acesso todos os dias o Intel Arc, é A-R-K, né? Não é A-R-C como são as placas de vídeo da Intel. É por isso que eu falei, né? Lá atrás eu falei, pô, as Nvidia Arc é um nome muito horrível, porque o site Intel Arc é um site extremamente conhecido, pelo menos eu uso todos os dias esse site, cara. Então, olha só, só pra vocês entenderem o que é um Xeon 2670 V3, tá? Ele é um processador que era de 22 nanômetros, quando ele foi lançado, ele foi lançado por 1.589 dólares. Galera, 1.589 dólares esse processador foi lançado, tá? Vocês estão usando um processador de 10 mil reais na casa de vocês, quem tem esse Xeon, tá? Só que hoje, ele é um processador que, como ele já saiu de linha, ele já saiu de linha há muito tempo, né? Ele já foi descontinuado, né? Então, onde é que vai estar a data aqui, ó? Ele foi descontinuado, ele é do terceiro quarter, né? Da metade do ano pra frente, em 2014. Esse processador, literalmente, tem 9 anos, ele tem 9 anos de existência, cara. E nós precisamos entender isso, ele é um processador de 12 núcleos, 24 threads, isso aqui pra servidores, né? Isso aqui é um processador que era pra servidores, e ele foi refeito, lá, placa-mãe, pra fazer ele funcionar aí, normalmente, pra vocês, né? O que não tem problema nenhum, ele funciona realmente muito bem, né? Ele tem 2.3 de clock base, chega até 3.1, né? E tudo mais. Cara, ele foi... Então, ó, aqui, ó, ele terminou de ter qualquer tipo de suporte em 2021, praticamente sete anos depois, né? Seis anos e meio depois, né? Então, aqui, quanto de memória ele suporta, quanto de memória ele suporta memórias DDR4, 1600 até 2600, tem todos os dados. Aqui no Intel Arc, eu gosto muito disso. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso, cara. É que ele é um processador de 2014, de 9 anos atrás, que querendo ou não, gostando ou não, ele ainda tem um desempenho significativo, deixa eu pegar ele aqui de novo, ele tem um desempenho significativo em algumas placas de vídeo. E nós estamos falando de um processador de 40 reais, né? 40, 45 reais. Um Ryzen 3600 hoje, se for comprar no Brasil, tu paga mais de 500 reais, tu paga mais de 10 vezes mais a brincadeira toda. Então é por isso que nós temos que ver a curva aqui, essa linha verde, nós temos que ver essa curva também. Onde que o custo por frame tá interessante? Então, André, eu quero comprar um Zinho Dragão Chinense, eu quero comprar um Ryzen 3600 ou um Intel Core i3. Você monta o valor de cada um desses kits, o valor do processador, da placa-mãe, da memória, da placa de vídeo. Ah, esse kit deu mil reais, esse kit deu mil e quinhentos, esse kit deu dois mil. Qual deles vale mais a pena? Aí você vem na nossa tabela, vem nos nossos vídeos e fala, pô, um extraiu 94, outro extraiu 120, outro extraiu 130. Qual que vale a pena? Porque eu já falei pra vocês, às vezes vale a pena você ter gargalo em uma configuração ou outra para comprar um kit mais interessante, ou daqui a pouco é aquilo que cabia no teu bolso. Entendeu? Então é isso que vocês têm que colocar. Mas agora eu vou levantar outra questão pra vocês. Já que vocês viram aqui, vocês já estão vendo que a gente está testando em vários e vários processadores aqui, né? Já que a gente saiu de 109 frames, o frame máximo que a gente conseguiu aqui com alguma das nossas placas de vídeo, e a gente foi pro Ryzen 3600, pra 149, será qual que a gente vai ter o resultado com o Ryzen 5600X? Cara, pra mim colocar isso aqui, eu preciso que vocês deem like nesse vídeo. Se você der o like nesse vídeo, eu vou clicar nesse botão, senão eu não vou clicar, tá? Então, se vocês der like, eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui, senão eu vou pular e vou terminar o vídeo de outra forma, tá? Então, já que eu estou olhando aqui no algoritmo do YouTube, eu estou vendo que alguns de vocês ainda não deram likes, então eu não vou mostrar a informação, tá? Então, não vou poder mostrar a informação porque eu vi que alguns de vocês não deram esse like, tá? Ah! Deu o like agora? Ah! Então vamos lá. Vamos de novo então, Vamos de novo então. No Xeon, a gente fica preso ao desempenho aqui em torno de 109 frames. No Ryzen 13 600, a gente fica preso também aqui no 140 a 149 frames. E no Ryzen 5600, chegou a ficar processando. A gente chegou a 196 frames. A gente acabou saindo de 140 frames para 196 frames, ganhando aí 50 frames. Agora, a dúvida que fica é e com o Ryzen 7 5800 X3D, será que isso não aumenta? E com o 7800 X3D, será que isso não aumenta? Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês podem escolher qualquer um desses processadores com qualquer uma dessas placas de vídeo que nós temos aqui e pedir para mim fazer os testes para vocês com capturas de tela, mostrando custos e benefícios, quais são os melhores kits de placa-mãe, processadores, CPUs, coolers. Cara, deixa aqui os comentários com mais like. Eu definitivamente vou pegar eles para fazer os vídeos aqui para vocês, tá? Eu espero que esse vídeo tenha aberto a mente de vocês que usiam o 2670. É um processador realmente muito bom. Estamos falando de um processador de 40 reais para o seu primeiro computador. Você quer montar o seu primeiro computador gamer com uma 2060, com uma RX 6600, uma 6600M ou placas inferiores a essa. Qualquer uma delas vai combar extremamente bem com um Zion Dragão chinês. Obviamente, eu estou usando o 2670 V3 aqui, cara, mas tem diversos outros zinhos que são, sei lá, 5% melhor ou 5% inferiores. Todos eles vão chegar ali muito próximos desse resultado que eu estou falando aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem ver testes com a Locked Turbo Boost ou qualquer outra coisa diferente, cara, deixa o like, deixa o comentário aqui embaixo que a gente vai fazer esses testes para vocês, tá? Porque eu tenho todos os dados, eu tenho todas as capturas, eu estou com a faca e o queijo na mão e agora eu vou lá fazer mais 6 horas de benchmarks para engrossar o caldo desse nosso banco de dados, tá? Se você gosta desse nosso trabalho, cara, e você quiser ajudar diretamente, não apenas olhando ou deixando aquele like, você pode virar membro aqui do canal também, cara. Muito obrigado às centenas de membros que nos ajudam aqui a manter esse trabalho 100% transparente, podendo comprar esses hardwares aqui, tá? E fazer todos esses vídeos para vocês, tá? Obviamente vocês podem ajudar o nosso trabalho também comprando a Kiss aí na GVG Mall, tá? Isso aqui ajuda bastante, usando o nosso cupom lá, ajuda bastante aqui o nosso trabalho também, tá? Galera, muito obrigado a todos, eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau.